Boa tarde pessoal, Quintou com o Neto Aziter Hoje o nosso foco é EAD, Educação à Distância Veja bem essa novidade que eu tenho pra vocês Olha o nosso aprovado, Vitor Ferraz Que fez seus estudos no EAD, Educação à Distância Foi aprovado na prova Ambima CEA O CEA é procurado por muitos, por todas as pessoas que gostam de certificação Querem ter um CEA E ele foi aprovado na Educação à Distância Como? Procurou o local certo Aonde ele estudou? Na Metas ITER Então é isso que eu estou falando pra vocês Foquem os seus estudos conosco na Metas ITER Para que você seja aprovado nas certificações CPA 10, 20 e CEA Vitor, parabéns, tá? Olha só gente, nós vamos ter muitas promoções agora pro final de ano Procure a Metas ITER e faça os seus estudos em Educação à Distância com a Metas ITER E isso garante pra vocês o seu futuro Ano que vem o mercado financeiro estará promissor, tá? Eu garanto isso São dados, são estudos que eu levantei Os bancos estão atrás de vocês Vocês certificados E quem vai te certificar? A Metas ITER É a melhor neste momento Aqui 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 Aqui